Olá, esse é o meu vídeo de modelagem 3D, e nesse módulo nós vamos falar sobre Redocking e Docking. O Redocking é um método de validação do Docking, que é realizado antes do Docking, diferente das análises que nós fizemos anteriormente, que a validação era feita depois. E ele é feito no sentido contrário ao Docking. A gente já tem a proteína com o ligante acoplado, a gente separa e tenta recolocar. O Docking é uma análise em computador sobre as interações que são feitas em bancada. E a gente consegue adaptar para as condições fisiológicas do organismo que nós estamos estudando. E também serve para predizer qual será o melhor encaixe da proteína ligante. Para o Redocking, nós utilizamos essa proteína, que é a F6R, o código PDB dela, que é a frutose 6-fosfato. Eu acabei não tirando print de tudo, porque eu achei que era só um teste para a gente aplicar na nossa proteína. Mas basicamente a gente protonou essa proteína, retiramos as moléculas de água e alteramos o pH para 7,4. Depois nós fizemos a ligação, abrimos o ligante junto com a proteína no quimera e fomos fazer a análise das interações no PLIP. E quando nós abrimos o PLIP, nós vimos que tinham 3 moléculas de água que eram essenciais para a ligação da proteína com o ligante. E acabamos não podendo validar, porque a gente já tinha retirado todas as moléculas de água. O DOC, cada um utilizou a sua proteína, que era o receptor. Nós protonamos essa proteína e através do quimera, do vindo dentro do quimera, nós fizemos o DOC. Essas foram as etapas que nós utilizamos dentro do quimera para fazer a ligação receptor-ligante. Nós mantivemos para todas as interações o pH entre 7,4 e depois nós utilizamos apenas a primeira pose para fazer a validação. A validação, no caso, a nossa validação, não o redoc. A primeira pose teve menos 5,3 angstroms e o ligante ficou localizado do lado esquerdo da proteína, que é o ibuprofeno. O segundo foi a aspirina, que teve um score de menos 5,2 na primeira pose e ficou localizado do lado direito da minha proteína. A anfetamina teve um score de menos 4,8 e a localização ficou do lado direito também. E o canabidiol teve menos 6,2, foi o melhor score do lado esquerdo da proteína. O clonazepam, a gente não levou em consideração os resultados que nós tivemos, porque o vina é uma interface que não consegue fazer a leitura de alguns compostos, como metais, por exemplo. E no clonazepam tem a presença do cloro, então ele não conseguiu fazer a leitura desse ligante. E aí teve um resultado totalmente errado, vamos dizer assim. A estrutura do clonazepam nem aparece, aparece apenas um pontinho. Então nós excluímos o clonazepam das próximas etapas da análise. Esse é o PLIP, do lado esquerdo tem a legenda das imagens. E aí a aspirina, ela apresentou 4 pontes de hidrogênio e 3 interações hidrofóbicas. A anfetamina, 0 pontes de hidrogênio, 2 interações hidrofóbicas e também uma interação do centro do anel aromático, do ligante com a proteína, com o anel da proteína. O canabidiol, ele não tem nenhum, não fez nenhuma interação de pontes de hidrogênio e teve 6 interações hidrofóbicas. O ibuprofeno fez 3 pontes de hidrogênio e 4 interações hidrofóbicas. Como eu falei no início, a gente consegue fazer essa análise a partir da energia e da pose, do tamanho, do encaixe. E de energia, o canabidiol foi o que teve o melhor score, o menos 6,2 angstons. E a pose, a aspirina, que foi a melhor considerada, porque as pontes de hidrogênio são interações fortes, mas difíceis de ser quebradas. E foi a que apresentou a maior quantidade de interações de pontes de hidrogênio. E para concluir, eu queria citar alguns pontos que são relevantes para a gente terminar essa análise. Como eu falei, as pontes de hidrogênio são interações fortes, então elas devem ser consideradas quando se trata de pose, quando se trata da análise da pose. Então, as interações proteína e ligante que têm maior quantidade de pontes de hidrogênio são consideradas melhores. Só que a gente teve um desvio padrão muito grande, porque a gente começou com 5 ligantes e depois 4, porque a gente teve que excluir o clonazepam. E a gente teve dividido locais de interação de ligantes. Ficaram 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. Então, eu não consigo afirmar em qual lado ou se nenhum daqueles lados estão o sítio ativo da minha proteína. E que quanto menor a energia, é melhor a ligação. Então, o canabidiol, que teve menor energia, mas como teve essa diferença de energia e pose, de energia, o melhor foi o canabidiol, e de pose a aspirina, eu não consigo afirmar nada. Apenas que eu devo fazer mais interações com outros ligantes para ter certeza onde está o sítio ativo da minha proteína. Com os dados que eu tenho, eu não consigo afirmar exatamente onde ele está. E é isso. Obrigada.